E lá vem mais uma! Melô da gatinha Fabiane, segura! Eu tô na área! Não solta a gata, não solta, não solta! Segura que eu tô na área! Eu! Chiquinho Pedra, ele é o terror! E a turma? O meu parceiro, o bicho é só! É o índio! Só na manha! Você disse que você sempre vai ser minha esposa! Que eu nunca vou ter alguém como você em mim! Oh, caralho! Por que você está dizendo tanto a minha esposa? Me faz me perder meu tempo, me faz me chorar! Como eu posso continuar com isso tão ruim para mim? Someone that never treat me good as it should be! Fabiane, stop lying to me! Fabiane, everyone can see! Fabiane, stop lying to me! Fabiane, Fabiane, every one can see! Você disse que você me ama! Radiola Novo Tempo do Reggae A esmurradora do reggae A esmurradora do reggae DJ Chiquinho Pedra Esmurrador na sequência Oh Charlie, why are you telling so much lies Making me waste my time Making me cry How can I go on with someone so bad to me Someone that never treats me good as it should be Fabiani Stop lying to me Fabiani Everyone can see Yeah Fabiani Perna do reggae Só na manha Stop lying to me Fabiani Everyone can see Yeah Fabiani Stop lying to me Vamos lá Bota mais uma pedra Pro povo pirar Bota mais uma, meu parceiro Chiquinho Pedra Segura Pelô da gatinha Lauane Eu Chiquinho Pedra Ele é o terror Eu tô na área Tchau Radiola Novo tempo do reggae A esmurradora do reggae A esmurradora do reggae DJ Chiquinho Pedra O esmurrador na sequência Oh girl, don't you see This love is real Oh girl, I love you Calta que esperta é a torre de areia Morada nova Águas boas Alguém é dos índios Bom jardim Toda a região Comparecendo no botão da amizade Segura a pressão Que eu tô na área Eu Chiquinho Pedra o terror Chiquinho Pedra Ele é o terror Girl, I'm gonna love you And cherish you Giving you all of me Radiola Novo tempo do reggae A esmurradora do reggae A esmurradora do reggae DJ Chiquinho Pedra O esmurrador na sequência Girl, I'm gonna love you And cherish your love And take me free Now that you're mine I'm gonna love you Divine Won't hurt you Or treat you unkind I'm gonna love you Forevermore Won't desert you I'll be there for you Oh girl, don't you see This love is real Oh girl, I love you I'm gonna prove to you That my love is true I'm gonna give you All of me I'm gonna love you For eternity Girl, I'm gonna love you And cherish you Giving you all of me Girl, I'm gonna love you And cherish your love And set me free Girl, I'm gonna love you And cherish you Giving you all of me Cadê a gata, meu parceiro? Girl, I'm gonna love you And cherish your love And set me free And set me free Hey-eh-eh-eh-eh-eh Oh-oh-oh Oh, oh, your love has set me free, set me free, oh mama